A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Какъв Какъв съм бил Вълшив герой Но моите стъпки стоят по пясъка И чувам още море под себе си Tãozum com você, não se tornou a festa E eu deixo E você deixo Então eu deixo Tvrde-câs, mas já é algo mais estranho Eu sei que eu sei, eu sei que tudo tem um fim É um fim, é um fim, é um fim, é um fim Eu não me abrigo, não me abrigo É melhor assim. Eu vi, meu herói. Mas meus cães estão no pássaco. E eu sinto que ainda morrer por mim. Eu toco com você e eu faço um prazer. E asustava, tânca custava, e se custava, um cheiro. E asustava, tânca custava, um cheiro. E asustava, tânca custava, tânca custava, um cheiro. Amém.